O que pode aplaudir o Senhor Jesus? O que pode aplaudir mais sempre o Senhor Jesus? Aleluia! Eu queria parabenizar antes o grupo que acabou de cantar. Deus abençoe uma voz espetacular do vocalista e uma entrega profunda da banda. Deus abençoe e vamos orar por estes também. Amém? E estamos nesta tarde fria, expectantes por uma manifestação quente e fresca do Espírito Santo. E por isso estamos aqui. Alguns decidiram vir no horário marcado para ter esse encontro com Deus. Este homem de Deus que vai se vir aqui é um amigo, irmão, de longa data. E temos louvado a Deus por seu ministério. Já dispensa apresentação, o país já conhece. Principalmente para quem fica acordado de madrugada, Ele tem sempre seu programa de TV, né? Na TVzinho. E feito um grande trabalho anunciando o Cristo com grandes provas de salvação, libertação e cura. E hoje está aqui. E decidimos dar mais tempo, porque ele é, na verdade, um estudioso da palavra também. E a palavra vai nos conduzir à fé e à fé aos milagres. E este aqui é o profeta Tonico Alado. E eu gostaria que vocês recebessem com honra aqui o Palavra. Aplausos ao Senhor Jesus Cristo. Convosco, o seu servo. Tonico Alado. Mais alto. Aplausos. Graças a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está pronto para receber Jesus no poder do Espírito Santo, diga a glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Que bênção. É bom estar aqui. E agradeço a Deus. Agradeço também aos meus amigos. Pastor Sardraque, meu amigo de longa data, conforme ele disse, é um grande homem de Deus. E vocês são abençoados por tê-lo aqui. Amém. Aleluia. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua graça. Nós pedimos a Tua presença neste lugar, Senhor. Sabemos que Tu já estás aqui. E que queres-te mover de uma forma extraordinária. Nós queremos Te dar lugar, Senhor, para que o Senhor faça conforme Te apraz. Que o Senhor venha curar quem precisa de cura. Venha libertar quem precisa de libertação. Venha abençoar quem precisa dessa bênção, meu Pai. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Abre os nossos olhos. Eu gostaria que a igreja pudesse repetir comigo. Diga, Senhor. Abra os meus olhos para ver. Abra os meus olhos para ver. Abra os meus ouvidos para ouvir. Abra os meus ouvidos para ouvir. E o meu coração para crer. E o meu coração para crer. Diga, Satanás vai ficar calado a partir de agora. Satanás vai ficar calado a partir de agora. Em nome de Jesus. Fala bem, em nome de Jesus. Diga assim, nada vai roubar a minha bênção. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Olha, o irmão que está do seu lado, gostaria que pudesse profetizar na vida dele. Diga assim, hoje é o dia do teu milagre. Fala com maior convicção, porque acho que nem o demônio mais pequeno do inferno acreditou nessas palavras. Hoje é o dia do teu milagre. Aleluia. Thank you, Jesus. Vamos para a palavra do Senhor. Antes de nós começarmos a orar com você. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Abra no livro de... Salmos 91. Eu agradeço por vocês estarem aqui para nos ouvir nesse frio. É uma bênção. Também agradeço ao homem de Deus. Que me convidou para estar aqui a ministrar. É um grande jovem. Homem de Deus. E no Espírito eu posso ver grandes coisas que ainda vão acontecer através dele. Amém? Glória a Deus. É verdade. E muita gente ainda vai ser impactada. Aleluia. E eu acho que essa mensagem que eu vou estar a dar aqui é um tanto quanto profética. Não é só um ensinamento, mas é algo que vai acontecer, está a acontecer e ainda tornará a acontecer. Amém? Posso ouvir um Amém, Igreja? Amém. Vamos para o livro de Salmos 91, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A igreja me ajuda a ler? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vamos ler também Lucas, capítulo 1, verso 80. Lucas. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 80. Quem achou, diga amém. Diz assim. Ora, o menino crescia e se robustecia em espírito. Quer dizer, se fortalecia em espírito. E habitava nos desertos até o dia da sua manifestação. O menino, diga, crescia. Crescia. Se fortalecia em espírito. Se fortalecia em espírito. Morava onde? Morava no deserto. Morava no deserto até o dia da sua manifestação. Há um dia de manifestação. Aleluia. Amém. Fala no termo, há um dia para você se manifestar. Amém. Mas, enquanto isso, tem que crescer no deserto. Tem que crescer no deserto. Ok. Vamos ler também. Eu gosto muito de ler versículos, não sei quanto a você, mas eu acredito que você também gosta. Podemos continuar a ler? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 13. Versículo 14. Quem achou, diga, amém. Amém. Ok. Diz assim. E disse o Senhor a Abrão, depois que Lô se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quero salientar aqui alguns pontos que eu vou falar durante a mensagem. Fala, disse o Senhor. Disse o Senhor. O Senhor falou. O Senhor falou. Falou quando? Depois que Lô se apartou. Diga, depois que Lô se apartou. Depois que Lô se apartou. Ok. E o que o Senhor disse? Levanta agora os teus olhos e veja, olha. Aleluia. Glória a Jesus. Tem mais um versículo que eu quero ler contigo, se você não estiver muito cansado. Livro de Marcos. Capítulo 1, verso 35, até o versículo 38. Marcos 1, versículo 35, até o versículo 38. Se você achou, me dá um amém. Marcos 1, versículo 35, diz assim. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. Diga, um lugar deserto. Um lugar deserto. E ali orava. E seguiram-lhe Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Podemos sentar. Obrigado. Hoje eu quero falar sobre, debaixo do tema, o esconderijo do Altíssimo. Diga comigo o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo. Ou lugar secreto do Altíssimo. Diga lugar secreto do Altíssimo. Lugar secreto do Altíssimo. Aleluia. Eu quero falar sobre isso, porque é uma trajetória que todo filho de Deus passa. E todos aqueles que se tornam filhos de Deus, eles têm uma trajetória que Deus implanta na sua vida para um processo de amadurecimento espiritual. E todos nós vamos passar por isso. De uma maneira ou de outra maneira. E eu quero falar sobre, muitas vezes, nós temos muitas pessoas à nossa volta, e ouvimos muitas vozes. E somos incapazes de ouvir a voz de Deus, por causa das vozes que nós estamos a ouvir, e estamos a nos focar. Aleluia. O versículo que nós lemos aqui, fala que João Batista se robustecia, se fortalecia em espírito. Ele crescia no deserto. Então, quero falar sobre duas vertentes disso aqui, esconderijo do Altíssimo. Quero falar sobre o deserto, e quero falar sobre, então, o lugar secreto do Altíssimo. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O deserto significa um lugar isolado, onde não tem pessoas, onde não tem companhia, onde você está isolado. E é muito fácil você entrar no lugar secreto do Altíssimo, no deserto. Posso ouvir um amém? Amém! O que é deserto, então? É quando você está a passar algumas necessidades na tua vida, alguns problemas na tua vida, alguns desafios, circunstâncias contrárias que desafiam a tua fé e te afastam. Então, você tem que entender que antes de Deus te usar, primeiro Ele tem que trabalhar dentro de você. E Deus trabalha dentro de nós, no deserto. É no deserto que nós crescemos. É no deserto que nós nos fortalecemos. Se você não crescer no deserto, você não vai se manifestar a Israel. Posso ouvir um amém? Então, João Batista tinha que crescer no deserto, antes de chegar o dia da sua manifestação. Aleluia! Às vezes há muita gente à nossa volta que bloqueiam a voz de Deus. Antes de você aparecer, de se manifestar, escuta aqui. Muita gente não vai entender quando você se manifestar. Muita gente não vai entender, vão pensar que você veio de nada. Vão pensar que você apareceu de repente. Vão pensar, quem é esse? Muitos até acham que você não é digno de ser usado por Deus. Aleluia! Porque há pessoas que querem escolher quem é que Deus pode usar. Diga glória a Deus. Mas você vai aparecer. Mas antes de aparecer, primeiro tem que crescer no deserto. Aleluia! Deserto é lugar isolado, é lugar que não tens companhia. Onde ninguém te vê. Onde ninguém te contempla. Onde ninguém fala sobre você. Onde ninguém conta história sobre você. Você tenta e não dá certo. Você tenta agradar, aparecer diante de algumas pessoas, mas não dá certo. Não agrada a ninguém. Você está isolado. Ninguém quer saber de você. Ninguém comenta acerca de você. É porque você está no deserto. Você quer aparecer na igreja, o pastor não denota. Ninguém denota na igreja. Ninguém vê as tuas qualidades. Ninguém quer usar o teu dom. Você está no deserto. Não é o pastor que é culpado disso. É que Deus te colocou no deserto para você crescer e chegar no tempo da tua manifestação. Posso ouvir uma igreja? Diga glória a Deus. Glória a Deus! Então, olha para o seu irmão e diga. Muitas vezes, há muita gente à tua volta. E mesmo que Deus estiver a gritar, você não vai ouvir, porque estás focado nas vozes dos outros. Na voz dos homens. Aleluia! Veja só, vamos contemplar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Era um homem de Deus. A Bíblia até destaca que ele era profeta do Altíssimo. Mas, ele ouviu a voz de Deus. Ele viu a visão de Deus. Somente depois que Lô se apartou dele. Entenda bem isso. Há pessoas que estão à tua volta, que estão a bloquear a voz de Deus. Alô! Nós somos presos emocionalmente, gostamos de companhia, gostamos de relacionamento. Não é verdade. Queremos que as pessoas nos amam. Queremos que as pessoas nos compreendam. Queremos que as pessoas se agradem da nossa presença. Mas você tem que reconhecer que há pessoas na tua vida que você tenta agradar essas pessoas, mas, mesmo assim, desagradam elas. Há pessoas que você tenta fazer tudo para lhes agradar. Você já conheceu alguém assim? Que quanto mais você tenta lhe agradar, mais você lhe irrita. Há pessoas que esgotam as tuas energias. E há muita gente na tua vida que está a bloquear a voz de Deus. Pode até ser querido. Veja só o caso de Abraão aqui. Lô era querido a ele. Era amado. Mas estava a bloquear a voz de Deus. Lô começou a crescer no curral de Abraão. Ele estava a crescer lá. Porque Abraão é que estava a mentorear. Abraão é que estava a falar com ele. É que estava a lhe instruir. E ele cresceu muito. E cresceu tanto que começou a confundir a posição dele com a posição de Abraão. Então, Deus teve que criar algumas circunstâncias para que Lô deixasse Abraão. Algumas pessoas queridas vão te deixar. Mas é para você poder ouvir a voz de Deus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Há pessoas que vão passar por você. Vão ocupar algum lugar na tua vida. Mas há pessoas que ocupam um lugar que não foi predestinado por Deus para estarem com você. Se alguém não foi predestinado por Deus para ocupar a posição onde você está. Meu irmão, não importa a luta, o esforço que você faz. Não vai dar certo. Você vai bloquear a tua vida espiritual. Há pessoas mesmo que você tem que sair. Tem que deixar. Quando eles te deixarem vão deixar lugar para Deus. Vão deixar espaço para Deus falar na tua vida. Você não está a ouvir a voz de Deus porque só está focado na voz do homem. Quem são essas pessoas que estão a bloquear a voz de Deus na tua vida? Existe um lugar. E eu chamo de lugar secreto do Altíssimo. É um lugar que não é do homem. Não é herança do teu padre. É um lugar esconderijo do Altíssimo. Este eu chamo de lugar secreto para todo homem de Deus. Que foi usado, que é usado e que será usado por Deus. Você tem que entrar no lugar secreto do Altíssimo e permanecer lá tempo suficiente. Bastante tempo no lugar secreto. Para crescer, para se fortalecer no Espírito. Para amadurecer. No lugar secreto, que também podemos confundir com o deserto. É lá onde Deus trabalha no teu caráter. É lá onde Deus trabalha na tua paciência. É lá onde Deus trabalha para você amadurecer a imagem de Cristo dentro de você. Mas enquanto Deus está a trabalhar em você no lugar secreto. Que pode ser também deserto. Ninguém vai ouvir falar de você. Ninguém vai querer falar sobre você. Nem te invejar. Ninguém vai querer te invejar. Ninguém vai querer caluniar. Por quê? Porque você está escondido por Deus. No esconderijo do Altíssimo. Mas quando você sair do esconderijo do Altíssimo. Você vai se manifestar para Israel. E de repente, do nada, todo mundo vai ouvir falar de você. Vão dizer, quem é esse que chegou agora? Quem é esse que está a fazer essas obras? Mas é porque você permaneceu tempo suficiente. Bastante. Na presença de Deus. Diga ao seu irmão. A riqueza da oração. Não está na resposta da oração. Mas na oportunidade de desfrutar. Da presença de Deus. Através dela. Eu não sei se você entendeu. A verdadeira riqueza da oração não é a resposta. Mas é a oportunidade de você comungar com Deus. Com o Espírito de Deus. De você poder experimentar a presença de Deus. Eu costumo dizer, se você não é feliz agora. Está à espera que o milagre chegue para ser feliz. Então, o milagre nunca vai te fazer feliz. Porque felicidade não está no milagre. Está na presença de Deus. Diga a glória a Deus. Você não pode esperar casar para ser feliz. Se você não é feliz agora. Quando casar, você vai fazer o teu parceiro ir feliz. Porque ninguém casa para ser feliz. Casar para fazer feliz. Se você não aprender a crescer na presença de Deus. Você não vai ter essa paz. Essa alegria. Essa fé. Fortalecida. Que só nasce de uma comunhão forte com o Espírito de Deus. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós amamos muito. Estar no meio das pessoas. Estamos presos emocionalmente. Mas você tem que reconhecer que há pessoas que você tem que deixar. Para Deus chegar. Há pessoas que você tem que largar. Para encontrar Deus. Rejeição humana provoca manifestação e aceitação divina. Amém. Quando o homem te rejeita. Deus te aceita. Amém. Alguns de nós precisamos de rejeição. Para encontrarmos com Deus. Diga glória a Deus. Glória. Diga aleluia. Aleluia. Escuta. Todo aquele que não passa com você no texto. Do tempo. Não vai viver. A glória da manifestação da fidelidade de Deus na tua vida. Há pessoas que não vão passar contigo no texto do tempo. Não se preocupe com isso. É porque elas não foram predestinadas para o propósito que Deus tem na tua vida. Tem pessoas que não foram predestinadas. São muito boas. São bonitas. São abençoadas. Falam muito bem. São até queridas. Mas não são. Não fazem parte do teu destino eterno. Essas pessoas vão bloquear a voz de Deus na tua vida. Então você não pode se prender a essas pessoas. Fica livre para buscar a Deus. Mergulha na presença de Deus. Mergulha na presença de Deus. E passa tempo suficiente lá. Pergunta a Moisés. Antes dele se manifestar. Primeiro teve que estar no deserto. Teve que crescer. Teve que ter um encontro com Deus no deserto. Mas ele primeiro foi rejeitado lá. No palácio. Foi rejeitado pelos céus. Mas ele encontrou. Da rejeição. Provocou encontro com Deus. Abraão foi rejeitado pelo seu sobrinho. E isso provocou revelação. Abriu os seus olhos espirituais. Abriu a sua visão espiritual. Abriu os seus ouvidos espirituais. E ele começou a ver a glória de Deus. Será que Deus não estava a falar antes? Estava a falar. Mas Abraão estava muito ligado emocionalmente. Alô. E não ouvia a voz de Deus. Na verdade Abraão tinha esse problema. Quando nasceu o filho dele. Também se ligou novamente emocionalmente. De tal maneira que começou a bloquear o relacionamento com Deus. E Deus teve que lhe pedir o filho como sacrifício. Tudo que começa a ocupar um lugar de primazia na tua vida. Deus vai pedir como sacrifício. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Diga bem glória a Deus. Glória a Deus! Deus colocou essa mensagem no meu coração. Para te abençoar. E para te dizer que existe um propósito de Deus na tua vida. Existe um chamado de Deus na tua vida. Existe um plano perfeito. Você não é igual a ninguém. Você nem tem que querer imitar ninguém. Você não nasceu para ser sombra de outras pessoas. Você não nasceu para ser fotocópia de outros. Na maneira que você é, que você foi criado. Deus pôde se manifestar e fazer proezas através de você. Quer você seja alguém muito extrovertido ou introvertido. Deus pode te usar para a glória de Deus. Não procura ser fotocópia de outras pessoas. Porque você nunca vai viver o teu melhor se você tentar ser fotocópia dos outros. Mergulha na presença de Deus. E você vai descobrir quem é você em Deus. Aleluia! Quer você falar baixo. Quer você falar alto. Não importa. Quer você seja muito sábio. Quer você seja muito eloquente. Não importa. O que importa é que Deus está nas tuas palavras. É que você está a caminhar com Deus. É o resultado que isso vai trazer. Então, deixa Deus resplandecer o seu rosto sobre você. E você verá para quem é que Deus te criou. Você não é igual a ninguém. Você não é cópia de ninguém. Aleluia! Quando Deus te criou, jogou fora a forma. Não existe ninguém igual a ti. Mas você só vai se descobrir quando permanecer tempo suficiente na presença de Deus. A presença de Deus tem que ser tão profundamente implantada em nós. Ao ponto de começar a influenciar os nossos pensamentos. Ao ponto de começar a influenciar a nossa linguagem. Ao ponto de começar a influenciar as nossas atitudes. Diga glória a Deus. Quando isso começar a acontecer. É a imagem de Cristo que está sendo implantada em você. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode transformar pessoas se Deus não te transformou. Antes de você tentar transformar alguém. Deixa Deus te transformar. E é no lugar secreto onde Deus vai te transformar. Deus vai te temperar. Deus vai te melhorar. Deus vai te aperfeiçoar. Deus vai te aperfeiçoar. Ouça com Jesus. Na presença de Deus. Não sei se eu estou a bençoar alguém com essa mensagem. Ouça com Deus. Diga glória a Jesus. Diga glória ao Senhor Jesus. Há um tempo determinado Para a tua manifestação Há um tempo determinado Para a tua manifestação Permaneça no esconderijo Do Altíssimo Se o pastor não está a te ver Você está no esconderijo Deus está a te esconder Se o teu irmão não está a te ver Você está no esconderijo Deus está a te esconder A própria Bíblia diz Não te precipites em impor as mãos sobre alguém Antes primeiro prova Você tem que entender como Deus trabalha Deus não promove dons Deus promove fidelidade Deus não promove Se você quer dar alguma coisa a Deus O teu dom não acrescenta nada a Deus Sabia disso? O teu dom não surpreende Deus Porque é Ele que dá Como é que você pode lhe dar algo Quem é que dá? Não acrescenta nada a Deus Mas se você quer dar alguma coisa a Deus Chama-se fidelidade E a fidelidade é forjada no deserto Você tem que aprender a passar dor Algumas vezes, meu irmão Deus usa a dor para implantar a imagem de Cristo em nós Deus usa as tribulações Na verdade é na maioria das vezes Se você tem o chamado de Deus Deus vai criar inventos Acontecimentos Circunstâncias contrárias a você Essas circunstâncias vão persistir Vão permanecer Até que o propósito de Deus Seja revelado na tua vida Pode ser a dor Pode ser a rejeição Pode ser uma calúnia Pode ser uma inveja Não se preocupe Estou a falar mal de ti É porque chegou o tempo da tua manifestação Daqui a pouco Você vai se manifestar E vão começar a se preocupar com você Aleluia Vamos ver o teu nome no jornal Vamos dizer Quem é esse Que apareceu agora? Não Eles não estão a entender Muitos vão questionar o teu chamado Vão dizer Quem é você? Quem é que te ungiu? Quem é que te pôs as mãos? Você é filho de quem? Meu Deus Isso até me alegra Por eles não saberem Quem é que te ungiu? Quem é que te impôs as mãos? Quem é que te chamou? Já é uma lição para eles entenderem Que é Deus que chama E não é o homem que chama E ele não consulta nenhum homem Para chamar outro homem Mas você vai aparecer no momento certo No momento certo Mas deixa Deus implantar bem a imagem de Cristo em você Você sabe que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu O próprio Jesus Então significa que nós também precisamos aprender alguma coisa Antes de Jesus se manifestar Primeiro foi onde? No deserto Para ser tentado Para ser provado Antes de Deus te usar Celebra o deserto que você está Se alegra no deserto que você está Porque Deus não prova Bastardos Deus não disciplina Bastardos Deus não castiga Bastardos Pessoas que não são Ele não considera filhos Não São os filhos A tua dor não significa que Deus não te ama Deus te ama Porque o verdadeiro pai disciplina aquele que ele ama O teu sofrimento não significa que Deus não te ama Deus te ama A tua circunstância não significa que Deus não te ama Não, não, não E eu tenho uma boa notícia para você Se a tua dor não te matou Se o teu problema não te matou Se a tua dificuldade não te destruiu É porque não foi feita para te destruir Foi feita para te construir E para manifestar a glória de Deus na tua vida E através da tua vida Aleluia Você tem que entender O que é passar dor Para experimentar a graça Você tem que curar a dor de alguém Você tem que experimentar A prisão Para poder Ministrar a libertação Para quem está preso Diga a glória a Deus Amém Alguém aqui já sentiu fome alguma vez? Sim, sim, sim A fome parece uma coisa má Não é verdade? Mas na verdade é um grande dom de Deus Porque sem fome Você não pode desfrutar Desfrutar da comida Com gosto Porque a fome é o maior Condimento É o ingrediente que precisa Para a comida Percebola Sabia disso? Sem fome Nem que te ponha em uma mesa de rei Você não vai ter gosto de comer A fome te ensina a valorizar a comida Sabia disso, né? A fome te ensina a valorizar a comida Então A tua dor A tua doença A tua circunstância Vai te ensinar a valorizar A cura quando ela chegar A libertação quando ela chegar A bênção de Deus quando ela chegar Diga a glória a Deus Glória a Deus Bom, vou terminar Que eu quero ministrar para você Que o tempo Não nos permite ir mais além Mas o resumo de tudo é isso Aprenda a valorizar O que você está a passar Como um aprendizado Para o futuro Que Deus tem para ti Valoriza Essa dor Valoriza Esse sofrimento Porque você está a aprender A administrar problemas Estás a aprender A gerenciar problemas Porque Deus vai te usar Como governador De problemas Você vai administrar Problemas das pessoas Você vai resolver Problemas das pessoas Então tem que aprender O que é passar problema Para poder A consertar Os problemas dos outros Quem quer entrar No lugar secreto Do altíssimo É lá onde você Ouve Deus claramente Tem que aprender A entrar nesse lugar E passar tempo suficiente Até ouvir a voz de Deus Eu costumo dizer Se você não orou uma hora Você ainda não começou a orar Porque a primeira hora É distração Não é oração Na verdade Jesus disse Que o mínimo Dizem para os seus discípulos Nenhuma hora Vocês puderam Orar Quer dizer Que o mínimo De oração É uma hora Que Jesus Pôde considerar Mínimo E enquanto Você não passou Uma hora Você não começou a orar Porque a primeira hora É distração Você está tentando Se concentrar Você está tentando Se focar Na voz de Deus Na palavra de Deus Porque existe Muita distração Muitas vozes À tua volta Na rua Na família Nos amigos Na escola Em tudo que você passar Muitas vozes Que abafam A voz de Deus Você tem que silenciar A voz do homem Para maximizar A voz de Deus Silencia A voz do homem Permaneça A tempo suficiente Eu não oro Porque tenho vontade De orar Eu oro Até ter vontade De orar Se você só ora Quando tem vontade Meu filho Você nunca vai orar Porque o diabo Não quer que você ore E na verdade A oração É que te leva Para um lugar secreto Jesus disse Quando você quer orar Vai no teu quarto Fecha Não ora com distração Não ora A distração É o pior veneno Para um profeta Ou para um filho de Deus Ouvir a voz de Deus Não pode ter distração Jesus procurava Lugares isolados Desertos Onde não tem ninguém Onde não tem voz de ninguém Onde não tem internet Onde não tem facebook Onde não tem palavra Das outras pessoas Para poder ouvir A voz do céu Então entra no lugar secreto Entra no lugar secreto Amém? Essa é a mensagem Que eu queria te dar Amém? 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 Amém?